Música Galera, vai começar a nova UEFA do canal Riquinho Então já vem conhecer os participantes aqui, galera Temos novos jogadores, começando por você Qual é o seu nome? O Vitor vai jogar pelo Baile de Munique E aí, goleirão? Meu nome é Carlos Vitor Galera, tem jogadores novos aqui Qual é o seu nome? O Daniel, estou representando os Vitor E esse aqui? Sim, é o Vitor Tem que perder o bode de ouro para o Fletch, né? Eitor, seja bem-vindo, viu, Heitor? O José está sério, hein? O José está sério Sou o Sasaki, representando a Jax Ó, o poderosíssimo a Jax Hoje eu vou representar o Líber É isso aí E o Riquinho vai jogar pelo PSG Galera, já chega de enrolação Vamos deixar o like no vídeo Aproveita e comenta qual desses times vai ser o campeão hoje, galera Ó, eu quero ver quem vai adivinhar qual vai ser o campeão Se você não sabe, o atual campeão da nossa UEFA nos pênaltis é o Enzo Ó, o Enzo foi o campeão 15G E um campeão over 1 7 ae, garoto Palmas Palmas Vamos ao Q&A 1 Ae 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 Os dois ali, 2-2, Bayern contra Juventus, quem é assim? Vem cá, vem cá, os dentes. Jogou o quê? Outro confronto aqui, então, a Jax e Manchester City. E agora sobrou a gente pra decidir, 2 ou 1 agora, hein? Vamos lá, 2 ou 1. Opa, nossa, deu PSG, Real Madrid, galera, igual na UEFA Champions League. Mano, boa sorte, viu? Boa sorte, novato. E o outro confronto, Chelsea-Lieber, clássico, né? Clássico em inglês. Já liguei em inglês. Bora começar. E, galera, vai começar a competição da UEFA Champions League aqui no canal. A tabela do campeonato tá aparecendo aí na tela, família. Vamos deixar o like, ser inscrito e comentar muitos vídeos. Essa competição vai ser muito legal, não perde, hein? Então, vamos lá, PSG contra Real Madrid. Então, seja bem-vindo, tá? Você já tá fazendo o teste aí, vai ser avaliado o jogador novato. Vamos fazer o para o ímpar pra ver quem começa. Ih, deu ímpar, né? Dezembro, então eu começo. 3 chutes pra mim, 3 chutes pra você, quem tem menos goto eliminado. Fechou? Então, bora, vai começar. Prepara aí, goleiro. Vamos lá, hein? Vai, vai o Riquinho aí, busca de ser campeão no desafio. Até hoje, esse ano, eu não ganhei nenhum desafio da UEFA, vou tentar ganhar hoje, né? Vamos lá, hein, goleirão. Primeiro chute. Beleza! Um gol já. Boa! Dois chutes, dois gols. Vamos fazer o terceiro, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pra fora. Vai, não! Errou! Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Jogador muito bom, eu gostei de ver, fez os três na primeira rodada. Agora vamos pra segunda. Por enquanto, 3x2, né? Vamos lá, PSG, minha vez na segunda rodada. Olha o Riquinho pelo PSG. Excelência, galera! Bola pra um lado, goleiro pro outro, é caixa. Ok? Olha aí, vai. Boa, pai. 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 Ah, defendeu. Vai, cobertura. Boa. Boa. O que que esse foi? O meu alcance ficado? Fui eliminado de primeira. Não pode ser, palmo, jogador. Boa demais, viu? Boa. Liverpool vs Chelsea. Qual desses dois times aqui você prefere? Comenta aí embaixo e no final desse desafio aqui o melhor vai vencer. Parra pra ver quem vai começar. Eu quero parra. O primeiro já foi, o primeiro! Na trave, na trave galera! Muito bem, muito bem nessa cobrança, agora é a vez do Chelsea! Esse confronto vai ficar para a segunda rodada, e eu já vou abrir aqui a segunda rodada. O goleiro é bom! O goleiro é bom! O goleiro é bom! Eu fui eliminado, eu riquinho já está fora. Galera, agora vocês vão ver quem vai ganhar esse desafio, porque PSG Liverpool já era. Mas já que a gente está fora... Cheguei, cheguei, cheguei. Já que a gente está fora, vamos escolher cada um de quem jogador que você acha que vai ser campeão. Quem que você acha que vai ser campeão? Eu acho que o Chelsea, que o NL, vai ser campeão. Eu acho que vai ser o Zin Capita também. Convê, né? Assiste até o final e bora continuar. Zin Capita! Zin Capita começa três chutes, hein Zin! Esquece o Zin! A gente vai ganhar esse campeonato, hein? Olha lá! É lá mesmo! Eu falei! Só que é lá para o Pajito, é doido! Pajaco! 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 É o Ajaco que está cobrado! O Zin classificou! Esquece que é o Cic! Sassá foi eliminado! Qual é, Sassá? Deu mole, Sassá! Deixei meu filho ganhar! Deixou seu filho ganhar, ele é seu filho! Deixei! Preparados para o próximo confronto? Preparados? Parou aí para vocês dois, então! Deu pá! Deu pá! Quem pediu pá? Juventus começa! Boa sorte! Tem três chutes para cada família, jogador! Vai lá, hein! Tá valendo o troféu, rapaziada! Tá valendo o troféu, hein! E o time da Juventus já vai! Calculou! Preparou! Vai chutar! Golaço! Vai, jogador! Olha aí! Top! Opa! Dependiu! Vai, jogador! Vai, jogador! Vai, jogador! Nossa! Que golaço! Que golaço, hein! O novato está mandando bem! Golaço! Vai, vai! Vai, gol! 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 Jogador! Vai! Vai! Ai, salvou, tá? Empate? Primeiro empate na disputa, então um chute para cada. Quem fizer o outro treinar, elimina o outro, beleza? Beleza! Vamos lá, galera! Quem errado é eliminado! Quem chuta primeiro? Juvinho, Juvinho! Vamos, Juvinho! Vamos, Juvinho! Vamos! Vai, gol! Vai, gol! Vai! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Ganhou! Nossa! Vai! Aqui, ó! Respeita! Qual que é seu nome? Fala para a tropa! Vitinho! Boa, Vitinho! Toca aí, Vitinho! Chegou no estilo, hein! Jogou muito! E o cabelo, o cabelo! Deixa eu ver, ó! Cabelo no estilo! Vira aí, vira aí, vira aí! Credo! Jogador estiloso! É isso aí! O que você está achando o desafio, goleirão? Muito bom! Fazendo a terminar, nós conseguimos! É que os chutes estão difíceis, não tá? Mas, ó! Estou gostando de ver se está pulando bem e vocês vão avaliar o novo goleiro, galera! Essa tropa de hoje aqui são novatos, tá? Estão novatos aí que chegaram para fazer teste e agora vamos definir a semifinal, beleza? Pode dar para o gol, goleirão! Cadê os quatro que classificaram? Os quatro aqui, ó! City, Real Madrid, Chelsea e Bayern! Vamos fazer dois ou um aí para ver quem se enfrenta para ir para o final! Vamos lá, dois ou um! Vem cá, dois ou um, vai! Dois ou um! De novo! Dois ou um! De novo! Opa! Não, foi não! Opa! City contra Real Madrid, Bayern contra Chelsea, galera! E olha, não perde a nossa UEFA! Está acontecendo, tá bom? Está rolando os jogos já, você tem que assistir! Não perde o vídeo, não! Parou, hein, para vocês dois para ver quem começa! Ímpar! Deu ímpar! Aí, ó! A bota começa, hein! Está valendo vaga na final! Errou! Errou, errou, errou! Boa! 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 O que que eu falei? Cadu! Estou perdendo! Estou perdendo! Estou perdendo! Estou perdendo! Boa! Aqui, ó! City, fiz os três! Que isso aí, Zincapita! Vai correr para o melhor do mundo! Vai correr para o melhor do mundo! Lógico! Finaliza de novo! Que isso! Zincapita está bem! Gol! Vai! Viu! 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 Chegou, Viu! Mas eu dei! Só ele dei! Ele foi chegou ali! Ó, meu garoto aqui, galera! Tá na final! Tá na final! Tá na final, meu jogador! Falei com vocês, né, galera! Falei! Vamos ver quem que ele vai enfrentar! Apenas um de vocês vai para a final, tá bom? E vocês vão decidir isso agora! Três chutes para cada! Parou, hein, para vocês dois! Calma aí! Você quer ímpar? Tá bafado? Você quer ímpar? Você quer pá? Vai! Quem pediu pá? Juninho começa! Três chutes para o Chelsea! Vamos lá! Vai! 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 Oi, Juninho! Agora fez o rimo! Galera, se o Vitinho fizer dois, ele vai para a final! Ele já fez muitos golaços, hein! E o Vitinho tá focado! Vitinho, tá pronto? Tá pronto, Vitinho? Atenção! Ei! Ai, ô! Né, rapaziada! Olha! Olha! Ai! Aliminado, jogador! Eliminado! Vitinho! Vocês lembram o que eu e o Hertha dissemos no início do vídeo? É! Não! Coloca aí na pele, ó! Quem que você acha que esse troféu foi escolhido? Eu acho que... O Chelsea que eliminou vai ser o campeão! É! Eu acho... Vai ser o Zin Tatu, né? É! Do Manchester City, ó! Esse valor! Cada um escolheu um jogador! Eu escolhi o J.S. Zin como favorito, né? Camisa do Chelsea! E o Riquinho escolheu o Gargamel! Escolheu o Gargamel aqui, troféu! Agora vem cá! Deixa eu te dar uma palavra aqui, Gargamel! Tá vindo esse troféu aqui, ó! Eu perdi ele! Eu fui eliminar de primeira! Mas eu quero que você ganhe, tá? Eu tô gostei por você! Fechou? Esse troféu! Fechou? Vem cá, então, gente! Deixa eu te passar uma dica, ó! Mano, pra você continuar chutando firme, tá? Tchau! 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 Táxi e brakes! C�? Caralho! Tchau absurdo!!! Ai, tá no buraco! Erro! Ahhhhh!!! Chupa! Chupa! Chupa!!! Chupa!!! Bisel Jetta Jetta Jetta, eu falei! Eu falei, eu falei! E o grande campeão da Champions League do canal Riquinho É o JS Vídeo Campeão Vamos lá Me dediquei muito pra ganhar esse título, rapaziada É isso aí, tamo junto